O que é Condor Blanco? Condor Blanco é... Foco Determinação Fazer Cultivar Alegria Comida boa Arte e credibilidade Amizade Florescer Conexão Retiro Disciplina Manutenção Caminho Força da terra Gratidão profunda Mistério Amor Superação Uma montaña É uma tribo É uma filosofia De os quatro elementos E Condor Blanco é... O homem do futuro Éso é Condor Blanco Búfalo, águila, pantera Búfalo, águila, pantera Lobo, búfalo, águila, pantera Lobo, búfalo, águila, pantera Lobo de la tierra, búfalo del agua Águila del viento, pantera de fuego Lobo de la tierra, búfalo del agua Águila del agua, águila, pantera de fuego Lobo, búfalo, águila, pantera Lobo, búfalo, águila, pantera Lobo, búfalo, águila, pantera Lobo de la tierra, cuida mi montaña Lobo del agua, cuida mis prateras Águila del viento, cuida mi conciencia Púfalo, águila, pantera de fuego Y manita y tanca Juan Glicuacán Tatanca Y mutanca Ollamí 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 Ollamí